Sabemos que Piquet e Daniel Alves são dois dos maiores ídolos da história recente do Barcelona. Juntos em campo, o zagueiro e o lateral conquistaram inúmeros títulos com a camisa do Barça, sendo três UEFA Champions League e mais três mundiais de clubes, sem contar vários títulos de campeonato espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e além da Supercopa da UEFA. Juntos desde 2008, quando o brasileiro se transferiu do Sevilla para o Barça, Piquet e Daniel Alves fizeram uma bela dupla pelo lado direito da defesa do Barcelona, principalmente nas épocas de Pepe Guardiola e Luiz Henrique, quando conquistaram os títulos continentais. Mas a prisão do brasileiro no dia 20 de janeiro deixou o campeão do mundo em 2010 bastante estarecido com a situação. Para o ex-camisa 3, o brasileiro é inocente, até que se prove o contrário. Piquet fez vários elogios a Daniel Alves, que ainda teve seu contrato rescindido pelo Pumas do México, no mesmo dia em que a prisão foi decretada.